Fala galera, Sargento Hack1967, nós estamos aqui no momento dos nossos nerds número 55, se eu não estou enganado é isso mesmo, e se não for, estou enganado. Bom, vamos lá, rapidinho, para a gente andar rápido, para a gente falar rápido, que hoje no final ainda tem uma mensagem especial para passar para vocês. Olha, o Shadow Warrior 3 vai retalhar o Devolver Direct, o Devolver Direct vai ao ar sexta-feira, com apresentação especial lá, vocês sabem que o Devolver Direct não é nada normal, e vocês vão ver Shadow Warrior 3, foi anunciado que vai estar lá, Shadow Warrior 3, para quem não sabe, é a continuação do jogo Shadow Warrior 2, que é a continuação do jogo Shadow Warrior 1. São dois jogos de tiros em um FPS muito louco, vale a pena você jogar, se você não jogou, jogue-o. Evelyn e Calça Angelical são novidades no Free Fire, Evelyn e essa moça. A calça Angelical realmente não arranjei nada para mostrar, mas é um item novo do jogo, que teve aí um momento breve para quem estivesse fazendo uma missão, e agora você pode comprar e botar no seu armazém lá, no seu depósito, no seu inventário, tá? E tá aí, ó, para quem quiser jogar, novidades do Free Fire, fiquem de olho. O Logitech G Challenge 2020, é isso aí, indicações abertas. O G Challenge, para quem não sabe, é um campeonato que é feito pela Logitech, tá? E para quem quiser jogar, tá aí, os jogos são Clownstrike, WoW, PUBG e Projeto de Carro 2, tá? O Projeto de Carro 2, inclusive, vai ser junto com a McLaren, tá? Vai ser o Logitech McLaren G Challenge, e quem ganhar, quem ganhar, vai para o Grande Prêmio de Fórmula 1, em 2021, na Grã-Bretanha, o Grande Prêmio da Inglaterra, chamado Assim. Vai visitar o Centro de Tecnologias da McLaren, vai ter aulas com o Lando Norris, vai ter um convite para pilotar um super carro da McLaren, espero que você não bata, porque vai ser um pedido desgraçado, e vai ter uma Experiência VIP no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021. Experiência VIP, você deve ficar lá naquele espaço bacanão, né? Entrar e ir lá no Pit Stop, ver os pilotos e tal. Essa é a Experiência VIP de um Grande Prêmio. Só acho para quem for participar. A HyperX, personalize as memórias Fully Predator. Aqui eles fizeram um tutorial e apresentaram para a gente esse tutorial, para que você possa usar a sua memória da melhor maneira possível. Então, todas as maneiras que você pode fazer, para que a sua memória fique bonitinha. Ela faz essa mudança de cor aqui, sequencial, ela pisca, ela pulsa, ela faz um monte de coisa e você aprende nesse tutorial aqui como fazer. Tá? E-Football PES 2020, evento online traz Euro 2020. É isso aí, vai ter um evento online para mostrar para a galera, né? O Euro, o EFA Euro 2020 Match Day, que começará no dia 13 de julho, que é na semana que vem, e irá até o dia 23 de agosto. Vão ser eventos especiais e que tem toda a programação do evento. Se você não viu isso há tempo, ó, porque você não tem que ir no sininho. E se você está aqui já até agora, dá um follow aí embaixo, se inscreve no canal, dá um like, tá? Dá aquela força aí embaixo também que tem as nossas redes sociais. A gente está precisando crescer nessas redes sociais, que é para a gente poder fazer mais coisa por vocês. E, obviamente, a gente poder fazer itens, tipo, escorrega para o lado, cai para o lado, botar comercial para a gente ganhar din-din, entendeu? Eu não quero ficar pedindo dinheiro para vocês, mas eu sei que vocês podem me ajudar a ganhar esse din-din. Eternal Retron Closed Beta, com server em São Paulo. É isso aí, ó, o Closed Beta do Eternal Retron, vai ter um servidor na América do Sul e vai ser em São Paulo. Fiquem de olho para esse jogo aí, mas está saindo, está um Beto-Royal MOBA, vai ter essa fase de teste na América do Sul. O jogo vai estar disponível no Steam. Fiquem de olho. Do Division Broken Down, conheço o livro do game. É, não é um livro para mostrar e para explicar o game, tá? O Broken Down é antes do jogo. Então, você vai poder entender melhor o que aconteceu antes. Quem comprar o livro em pré-venda, vai ganhar esse item aqui, tá? Vai ganhar esse item para usar no jogo e vai ganhar esse pôster aqui. Exatamente. Ok? Fiquem de olho para quem curte uma leitura. Está aí, ó, R$34,90. R$35,00 é baratinha menos que uma pizza. Public Mobile, Levique, mapa exclusivo para móveis. Mas é isso aí, o primeiro mapa exclusivo do jogo do Public Mobile vai sair agora. O mapa chamado Levique. Provavelmente um dia, quem sabe, ele chegue no console e no PC. Mas, por enquanto, ele é exclusivo do Mobile. Tá? Fiquem de olho em todas as novidades desse mapa que está chegando agora. Vai ter o modo Bonfire, o evento especial de treinamento Levique, para você entender como funciona. Mas, quase divertido, você tem aqui como entender tudo do jogo. Fica ligado. GOLAZO SummerSection, a nova HQ de Neymar Jr. Cosmics. Perdão, não é Cosmics. É Comics. Também chamado de GOLAZO em português, né? Óbvio. Que é uma HQ nova feita para a editora do Neymar Jr. Que é feita em online. É tudo online. Você pode entrar lá e baixar e ler os quadrinhos online. Ok? Fica de olho, galera, porque são quadrinhos feitos para o público brasileiro que curte futebol e que, obviamente, todos eles têm ligação com o Neymar. Highplay. Os games invadiram a cultura pop. Highplay é o selo de música. Que agora vai ter o seu espaço dentro do mercado de games. A Holding. Quem está fazendo isso é a BMS. Que é a Holding, que traz para o Brasil a Liga NFA. E só para vocês terem ideia, a Luana Exner. Fez um clipe gravado aí com tudo envolvendo Free Fire. Muitas situações de Free Fire no vídeo. Fica de olho para quem curte Free Fire. Está aí um bom motivo para se escutar um clipe de música. Samsung, espalhe seu celular na TV com um toque. É isso aí. As novas TVs da Samsung e os novos celulares da Samsung, você pode usar o Cape View e jogar o que você está assistindo para a nova linha de televisão de 2020 da Samsung. As novas linhas que têm, inclusive, linhas novas. Uma linha nova entre a 4K e a 8K. Que é a Crystal. 4K Crystal. Muito boas televisões da Samsung. Fiquem de olho e se informem. Fórmula 1 2020 começa para os donos da Schumacher Edition. Se você comprou a edição especial Schumacher Edition da Fórmula 1 2020, você começou a jogar hoje. O jogo que sai na próxima terça-feira. E aí você tem aqui o que vai sair na Deluxe Edition. Os carros da Benetton, roupa e tudo mais da Schumacher Edition. Outward. The Soroborians. Eu sempre me enrolo na hora de falar esse troço. Chega nos consoles. É isso aí. Chegou agora nos consoles. Já tinha saído no PC. E agora está nos consoles a nova DLC do jogo Outward. Fiquem ligadaços aí. Quem está acompanhando nas nerds já viu esse anúncio rolando aí. World of Warships. Ataque dos porta-aviões alemães. É isso aí. Os porta-aviões alemães chegaram ao World of Warships. Estão sendo lançados agora. Aqui tem um vídeo da nova atualização que é 0.9.6. 0.9.6. Mas todo mundo fala 0.9.6. Normalmente se fala assim. E tem eles aí. Os porta-aviões alemães. Porta-aviões que entram. Trazendo agora ataque aéreo ao jogo. Então você lança os seus caças para atacar os navios inimigos. Tem aí os navios e você já sabe. Dá aquela olhada no jogo. Jogo para PC, PS4 e Xbox ou A. Dirt 5. Conheça as máquinas off-road do game. Todas as máquinas que vão rolar no jogo. São várias categorias. Classes de carro. Categorias de carro para corrida. E você tem aí vários tipos de carro. O Volkswagen Race Touareg 3. Que é esse carro aqui. Você tem outros carros rolando aí. Vários tipos de corrida. Carro de gaiola. Vai ter carros de Holy Cross. Os carros mais modernos. Então o Formula Fiholt. Clássico de Rally. Clássico dos anos 90. Tem um Sprint. Que é esse carrinho. Que é essa carroça com esse aerofolio gigante aí. Que é feito para rodar. Só gosto que esse carro corre sem freio. E corre geralmente em pistas ovais. Tem um Super Lights aí. Que eu ganhei para correr na lama. Dirt 5 está chegando. No mercado no dia 9 de outubro. Para Xbox One. PC e Playstation 4. The Crew 2. Acelerar uma grande atualização. Já está liberada a atualização. Summer in Hollywood. Que adicionou 24 veículos ao jogo. Summer in Hollywood. É gratuito. E você já pode baixar ela. Tanto no PC. No PS4. E no Xbox One. Para o seu jogo. The Crew. É a sexta atualização gratuita. Sexta grande atualização gratuita do jogo. Para quem não sabe. The Crew 2. É um jogo da Ubisoft. Seward Art Online. Alicization Lycaries. O trailer inédito. Está aí. Para quem gosta. Para o jogo. É um trailer mais situado na história do jogo. Fica ligado. Dá aquela olhada. Vale a pena. Fique esperto. Vocês estão vendo. Vou dar aqui esse bannerzinho. Aqui o tempo todo. Está na última fase. A gente já vai falar sobre ele. A daqui em Life. Rael lançará a nova versão da música Beijo B. O cantor brasileiro Rael vai lançar dentro do jogo. Ou do aplicativo. Como você quiser chamar. De mundo virtual. O virtual. Esqueci o nome. É a Vakim Life. E você vai lá dentro. Você vai poder assistir o show dele. Até a próxima terça-feira. Vai começar no dia 10. E vai até o dia 14 de julho. São quatro dias de show. Quer dizer. O mesmo show gravado. Que vai ficar repetindo dentro do mundo virtual. Você pode ir lá e assistir o Rael. Dentro da Vakim Life. E por último. E muito importante. Não menos. Não é muito importante. Nós nós somos o Nós Nerd Shopping. O que é o Nós Nerd Shopping? Nós Nerd Shopping. É a maneira que eu encontrei. Para trazer ajuda monetária. Para a gente manter o site. Porque a gente precisa manter o site. E de uma maneira que vocês. Ajudem a gente. A manter essa capitalização. Sem levar um prejuízo. Ou sem gastar um dinheiro. Que vocês de repente não vão ver. Como assim Eduardo? Como assim Sargento? Como assim? É simples. Você pega lá. Faz uma doação para o Nós Nerd. De cinco reais. Você doa cinco reais. Legal. E? É igual imposto. Você não sabe o que foi feito dele. Tá? Mas se você entrar aqui na loja do Xbox. E comprar o item do Xbox. Você não vai pagar mais por esse item. Que você está comprando. Nem no Xbox. Nem no site da Sony. Nem na Amazon. Nem na Americana. Nem no Submarino. Nem no Magazine Luiza. Nem na Ricardo Eletra. E nem na Aliexpress. Nenhum desses você vai pagar a mais. Por estar comprando. Nesse link. Nessa sugestão. Do Nós Nerd. Tá? Não vai pagar mais. Você vai ser direcionado à loja. Vai fazer a sua compra naquele momento que você quer. Opa. Caiu o microfone. Vai fazer a compra no momento que você quer. E nesse momento. Tá? A loja entende que você foi indicado pela gente. E comissiona a gente. Ou seja. Você paga a mesma coisa por algo que você estaria comprando. Sem acréscimo. E ajuda a gente. Ou seja. Você sai com o bem. E com o item que você compraria. E não vai ter acréscimo nenhum. E ainda vai ajudar a gente. Olha que legal. Melhor do que eu pedir pra você. Me doa cinco reais por mês. Não apoia-se. Ou me doa quinze reais pra você ter um acesso. A um conteúdo assinado. De assinante. Eu acho que isso não é legal. Conteúdo de assinante. Eu acho que não é legal. Informações pra ser dada a todo mundo. Sabe aquela coisa chata? Você entra no site do jornal. Ele tá com uma notícia. E você não pode ler porque você não assina. Aqui a gente não vai fazer isso. Tá? Não vamos fazer isso. E você vai ter sempre acesso a essa informação. Mas aqui você pode ajudar a gente. Dessa maneira. Que eu acho muito melhor. Tá ok? Então vocês sabem aí. O que vocês podem fazer. E ó. E aqui em cima. Tá? Já começou a nossa campanha da Evil Gamer desse ano. Quem conhece nós nerds sabe que todo ano. Já é o quarto ano que a gente tá fazendo a campanha da Evil Gamer. Tá? Há quatro anos a gente vem fazendo essa campanha pra Evil Gamer Foundation que doa controles adaptados pra pessoas que necessitam, tem alguma dificuldade, tem alguma necessidade especial pra usar um controle adaptado. Tá? Então, por favor, quem puder ajudar, nós estamos esperando essa colaboração de vocês nesse ano novamente. O dia da maratona é primeiro de agosto, mas a gente já vai soltar uma matéria especial pra vocês ficarem por dentro disso tudo. Valeu? Então, agradeço se vocês puderem frequentar o Nós Nerd Shopping. Entrem aqui pra bater perna quando vocês quiserem. Pra olhar os produtos que vocês quiserem. E pra comprar o que vocês quiserem. E ajudar o Nós Nerds a capitalizar um pouco mais. Porque nós, capitalizados, poderíamos fazer muito mais por vocês. Melhores lives. Poderíamos melhorar o servidor do blog, do site. Melhorar nossos equipamentos. Poder, de repente, contratar ou pagar uma ajuda pra galera que trabalha no site com a gente. De graça. Entendeu? Comprar mais jogo pra fazer review. Comprar jogo até mesmo pra fazer um sorteio pra vocês. Tá ok? Então, eu agradeço se vocês puderem fazer compra. Nós Nerd Shopping tá aqui, ó. No alto da telinha. Tá? Então, beijos. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.